Fala, minhas negas! Tudo certo? Bom, hoje tem um vídeo bem diferente aqui no canal, tá? Esse vídeo foi ideia da Giovanna e do Júnior. Aí, é, então, eles tiveram essa ideia de me trollar, eles vivem me pregando peça, tá? Normalmente, como vocês vão ver num vídeo, eu fico apavorada sem motivo. É porque, assim, eu sou muito medrosa e eu me assusto com qualquer coisa. Se você der um passo mais forte do meu lado e eu estiver distraída, eu vou assustar. E eles tiram proveito disso, né? Então, como vocês vão ver nos vídeos a seguir, é muito fácil me trollar. Né, Giovanna? Então, espero que vocês gostem do vídeo, da ideia, enfim. É tudo uma brincadeira, então, levem na brincadeira, tá? Eu espero o like de vocês, se inscreve aqui no canal, tá? Não esquece de ativar as notificações, porque se você não tiver com o sininho ativado, você não vai receber as novidades do canal, tá? Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Não! Eu tenho dojo! Muito dojo, amor! Não! Não! Eu tenho dojo! Ah! Eu vou chorar! Amor, eu vou chorar! Amor, eu vou chorar! Não, amor, não! Não! Não, não! Você quer o cabelo ou o rosto? Não! Nem um dos dois! Não, amor, amor! Ai, tá me dando dor! Pode ver! Não! Não, vai quebrar o ovo em mim! Você vai lavar meu cabelo! Você vai secar meu cabelo! Você vai hidratar meu cabelo! Ovo hidrata o cabelo! Ai, tá vendo? Ovo hidrata o cabelo! Eu vou hidratar ele agora! Quer? Amor, não, amor! Não! Eu tô com dó! Não, amor! Quebrou! Eu tô com dó do meu neném! Não, amor! Amor! Levanta a cabeça, princesa! Senão a coroa cai! Eu tô aqui sendo fodida! E eu tô vendo que ela tá filmando ela! Pai, tá me dando dor de gritar! Ai, eu tô lá! Tira a mão logo! Amor, se for sacanagem, eu vou matar você! Deixa registrado que eu vou matar ele! Não, tira a mão pra você ver o que é! Não! Amor, se for sacanagem, amor! Vai logo! Vai cair! Então, se cair, caiu! Amor, você não quer deixar o cobertor, porque é sacanagem! O cobertor é novo! Você vai sujar ele! Então! Então tira a mão! Não! Tira logo! Não! Eu vou ficar falando na mão de você desistir! Eu tô chorando! Meu pecado! Amor! Tá me dando desespero! Tá me dando desespero! Se você cantar uma música em inglês, eu não solto! Não! Vai, deixa em Bieber! Não! Se você cantar uma música em inglês, eu não solto! Eu amo você também! Você não falou que só as negas gostam de ouvir você cantando? Então, canta! Aí eu não solto! E, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, U, N, O, P, Q, R, S, W, Z! É uma música no obsidário, vai! Canta! Não! Canta! É uma coisa que você tem nojo, então canta! Eu tenho nojo de tanta coisa! Faz cachorrinho triste, carinho de cachorrinho! É uma coisa bem amarela! Bem amarela com branco! Então, vai logo! Se começar a escorrer, fazem um fiozinho no cedo, não tem culpa! Canta logo! Eu não estou lembrando nenhuma música! Olha, eu falei o português perfeito! O desespero é tanto! Doi, menudo! Doi, menudo! Canta! Canta na boca, não! Já vi o do ovo na boca! Não fala! Canta! Amor, eu não acredito que você quebrou o ovo na mão! Não precisa ganear! Então, canta! Conta até 10! Se não contar, eu derrubo! Um, dois, três... Eu duvido! Eu tenho quase certeza que não tem nada na tua mão! Você não sabe? Filha da mãe! Você não sabe a filha! Amor, eu não lembro nenhuma música em inglês que eu vou saber cantar agora! Tô canto em português! Você vai sair tipo o Solange do Big Brother! E eu não o... E eu não o... E eu não o... E eu não o... Amor, eu não lembro! Canta! Em portuguesa, vai Rabetão Eu vou cantar Rabetão Pode dar cima de mim Tu que é trevo De quatro folhas é Manhã de domingo à toa Nossa, deitado ficou horrível a voz, amor Já não é boa Amor, vai Eu não vou postar esse vídeo Esse vídeo você só vai postar se você aprender A editar pra postar Ele não vai aprender a postar Ele tem a senha no meu computador Ele vai postar sem edição Aham, verdade E o apoio Mãe, já cantei Joga Um Tem nada Aham, eu não vou postar Aham, eu não vou postar Tchau 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 Tchau